Olá pessoal, Gustavo Freitas falando do Gustavo Freitas.net E eu estou gravando esse vídeo bem rápido aqui apenas para te dar uma dica O meu curso e-mail mate para iniciantes e afiliados Ele está em um preço promocional Ele custa R$197,00 Mas até hoje, à meia-noite, ele está saindo por R$29,90 Então, essa é a dica Aproveita, o link está aparecendo aqui embaixo, clica no link e faz a compra Se você clicar no link depois desse dia Você não vai conseguir, não vai aparecer aí o desconto para você E você vai ficar de fora Então aproveita Essa é uma oferta, assim, vou te falar sinceramente, irresistível Porque o curso tem muita qualidade, é muito elogiado pelos alunos E não é um curso de R$29,90 É um curso de R$197,00 Então, clica, faz a sua inscrição E nós nos vemos do outro lado, lá dentro do curso Um grande abraço